Explore o Novo. Acelere em direção a todos os desafios. Para ficar melhor ainda, faça tudo isso a bordo de um Audi A4 Sedan. O motor é 2.0 turbo e o conforto absoluto. Bancos em couro com ajustes elétricos, teto solar, rodas 18 polegadas e o exclusivo virtual cockpit. Faça um test drive definitivo no A4 na Audi Center Brasília e aproveite o super bônus de até R$ 22 mil. Ainda falando de Sedan, tem condição especial este mês para o A3. R$ 13.500 de bônus, mais R$ 8 mil na avaliação do seu seminovo. E para facilitar a sua vida, tem taxa zero em 24 meses com 60% de entrada. Para os fãs de SUV, Q3 com até R$ 18 mil de desconto e R$ 5 mil de bônus na avaliação do seu seminovo. E para o seu coração bater ainda mais forte, conheça o lounge Audi Sport da Audi Center Brasília. Performance, tecnologia e segurança para todos os gostos. Em breve, o espaço receberá o mais novo lançamento da Audi, o RS4 Havan. Sedan, SUV ou super esportivo, o carro perfeito para a sua vida está na Audi Center Brasília. Respeito no trânsito, uma via de mão dupla. Verão combina com lago, piscina, sol e descanso. Para chegar a ter esses lugares com estilo total, nada melhor do que num Renault zero quilômetro. Se for de Sandero, 2019, a TK Renault no SEA 3X1 tem taxa zero para toda a linha em até 24 meses. Versão autentique a partir de R$ 39,990. Partiu a aventura, Sandero Stepway 2019 completão e com suspensão elevada a partir de R$ 57,990. Para ficar melhor ainda, o design e o conforto do Captur podem estacionar na sua garagem com até R$ 10 mil de bônus. E mais, todas as versões do Kwid 2019 à pronta entrega. Não compre seu Renault antes de passar aqui na TK. Sabe por quê? Ela cobre qualquer orçamento na hora. Oferta de verdade, só até Carfaz. Chegou o Toyota Yaris, um carro perfeito para o melhor momento da sua vida. O agora. E a Dara tem promoção para a versão Hatch XS 2019. Motor 1.5 Flex, controles de tração e estabilidade, bancos em couro, central multimídia com câmera de macharré e muito mais de série. Preço R$ 75,990 com entrada e o restante em até 12 vezes, sem juros no ciclo Toyota. No final do financiamento, a Adara compra o seu Yaris de volta com até 100% da tabela FIP. Últimas unidades do Corolla XEI 2019. De R$ 105,990 por apenas R$ 99,990. Gostou do descontão? Esse mês, a Adara ainda te dá a pintura perolizada. A tecnologia sem precedentes invade a sua tela com o novo Prius. O Prius é silencioso, polui bem menos e faz até 25 km por litro. E não precisa se preocupar com as baterias, porque além de terem 8 anos de garantia, elas se recarregam sozinhas. Não é à toa que o Prius é o carro híbrido mais vendido do mundo. De R$ 125.450 por R$ 119,990, mais bônus de R$ 4.000 na avaliação do seu seminovo. Para deixar o seu carro ainda mais bonito, conheça a linha de acessórios genuínos Toyota. Rodas de liga leve, frisos laterais, organizador de porta-malas, refrigerador portátil 12V e mais uma infinidade de opções. Para ver todas elas, venha até a Adara, no setor de postos e motéis da EPSU ou confira no site toyota.com.br. Não tem conversa, Toyota é na Adara. Ano novo, carro novo. Aqui na Saga Volks da EPSU é assim. Amplo estoque de carros à pronta entrega, condições imperdíveis e aquele atendimento especial que você merece. Que tal começar o ano com o Fox 2019 completasso? Com faróis de neblina, rodas esportivas, motor 1.6, som com comandos no volante, ar-condicionado, vidros elétricos, tudo o que você imagina a partir de R$ 48,990 é o menor preço de Brasília. É isso aí, Cleiton. Ano novo, carro novo é só na Saga Volkswagen. E a gente está com a grande promoção, o Polo a partir de R$ 48,990. O sucesso de vendas a R$ 48,990. E a grande surpresa, parcelas a partir de R$ 599. É isso aí, meu amigo, parcelas a partir de R$ 599. Vem correndo, comece o ano de carro novo. Viu aí, né? Aqui tem Fox, Polo, Virtus, Gol, todos os modelos, a pronta entrega, um conforto e tecnologia para você curtir 2019 numa boa. Saga Volkswagen, casa de amigos. Aumente as doses de adrenalina na sua vida, pratique mototerapia, viaje e se divirta com os amigos, colecione histórias. Para curtir tudo isso, com conforto e segurança e também economia, acelere para Espaço Motos no Cia Trecho 1 barra 2. Esse mês tem taxa zero para toda a linha Suzuki zero quilômetro, da Hayabusa aos modelos Naked. Você só vai sair a pé daqui se quiser. Lindy Decai Shopper com R$ 500 de entrada e 48 parcelas de apenas R$ 347. Já sei, a sua paixão são os scooters. People e Downtown, 300 cilindradas a partir de R$ 19.990. Potência e praticidade na medida para a cidade. Motos de outras marcas, que tal essa S1000 RR 2019 por R$ 69.900? Estou falando da esportiva da BMW, zero quilômetro mais barata do Brasil. A Espaço Motos ainda conta com uma seleção impecável de seminovas, com baixa quilometragem e garantia. É só escolher a cor e o modelo. Espaço Motos, muito além dos seus sonhos. Qual o carro dos seus sonhos? Uma Land Rover, uma BMW, Mercedes-Benz, Jaguar, Audi, Porsche? Não importa a marca. A Dragon Premium trabalha com todas, com qualidade e procedência impressionantes. Escolheu o modelo? Na hora das manutenções, conte com a oficina da Dragon Premium. Mecânicos treinados, ferramentas importadas e peças de primeira linha. É o seu carro sempre em boas mãos. Se for uma troca de óleo, aproveite o conforto da sala de espera. No caso de uma manutenção mais complexa, a Dragon Premium te leva em casa ou ao trabalho. Luxo e sofisticação precisam ser acompanhados de segurança. Por isso, a concessionária fechou mais uma importante parceria. Agora, ela é um ponto de venda credenciado da Escuderia Blindagens. Proteção nível 3A, com garantia de 5 anos. Se comprar um carro na Dragon Premium, ele já pode ser entregue blindado. Se já tem um veículo, é só vir até aqui, que cuidamos de tudo pra você. Dragon Premium. Perfeição em cada detalhe. Sabe aquele cheiro de morfo ou de cigarro dentro do carro que incomoda muito, principalmente quem tem problema respiratório? Há um caminho de acabar com isso, que é fazer a ozonização, ou se preferir, sanitização. É, os nomes são esquisitos, mas o processo é simples. Uma máquina sem produtos químicos usa ozônio pra acabar com o mau cheiro do cigarro, vírus, bactérias e ácaros. E todo esse processo, creio, dura em média meia hora. E aí você já sai de lá, ó, respirando um arzinho bem mais curto. É rápido, né? É rápido. Meia horinha é nada. Sabe quanto é a ozonização na Santa Fé? Só 150 reais. E pra ficar melhor ainda esse mês, você ganha a higienização do ar-condicionado. O Grupo Santa Fé, no Cia Trecho 3, tem o equipamento pra fazer essa mágica pra você, mas a turma é especializada também em revisão, troca de óleo, alinhamento, balanceamento e cambagem, polimento geral, vitrificação e uma infinidade de outros serviços. Isso que é um centro automotivo de verdade. Caramba! Que lista, hein? Ah, e tem a lanternagem, claro, com desconto pra serviço particular, qualidade de concessionária e bem mais em conta. E esse preço, inclusive, né, pode ser parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito. Ah, e fica bonito demais. Grupo Santa Fé, seu carro novo, de novo! A 299 Imports é muito mais que uma loja de mostros de todas as cilindradas. É um centro de serviços e acessórios pra facilitar a sua vida. Hoje, a gente vai mostrar pra vocês todo o nosso espaço, com mais de 1.600 metros quadrados. Ao lado do showroom mais completo de motos de gasilha, temos também nossa loja de equipamentos, onde você vai encontrar capacete, bota, luva, jaqueta, macacão, tudo que você precisa pra uma pilotagem segura. Pra você que já é da família 299, vem conhecer a nossa linha de roupas, bonés, macacões e jaquetas da 299 Race Style. Moto a gente não pode lavar em qualquer lugar. Dependendo dos produtos, pode até manchar ou estragar a sua moto. Por isso a gente montou o 299 Moto Wash. Aqui a gente lava a moto com vapor e usa produtos de altíssimo nível. E é aqui que a mágica realmente acontece. O Estúdio 299 de detalhamento. O único do D.A.P. certificado pelos principais fabricantes de produtos importados. Fine Lab e Chemical Guys. E como o nome dessa área já diz, todos os detalhes são importantes. Da carenagem aos parafusos. Ah, e com proteção de 3 anos. Troca de óleo ou a manutenção mais complexa? A 299 conta com uma oficina completa, com mecânicos especializados em todas as marcas. Você quer facilidade de pagamento? Todos os serviços podem ser parcelados e até 6 vezes no cartão. Espero que você tenha gostado do nosso espaço. Vem tomar um café com a gente, bater um papo sobre moto. Vem acelerar seu sonho na 299 Pots! Pneu é coisa séria e precisa de cuidados. Assim como o freio, o amortecedor e o próprio motor do seu carro. Para você ficar tranquilo, passe na Lotus Pneus, no sudoeste e em Itaguatinha. E tem promoção boa por aqui. Pneu aro 13 a partir de R$ 135,90. Aro 14 a partir de R$ 168,90. Aro 15, R$ 192,90. E aro 16 a partir de R$ 219,90. Na compra de dois pneus ou mais, ganhe alinhamento de direção, balanceamento das rodas, duas cambagens e até higienização do ar-condicionado. E para facilitar ainda mais, o pagamento pode ser feito em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. Lotus Pneus, o centro automotivo mais bem avaliado de Brasília. Os veículos da Land Rover são conhecidos e respeitados no mundo inteiro pela durabilidade e por serem excelentes no off-road. Já os da Jaguar se destacam pela esportividade e luxo nos mínimos detalhes. E quando a gente pensa na sueca Volvo, segurança e sistemas para os carros dirigirem praticamente sozinhos. Em comum, essas marcas têm mecânica com alta tecnologia que exige mão de obra especializada. E é aí que a Landtech entra na história. Técnicos com mais de 20 anos de experiência em concessionárias, além de equipamentos modernos para te atender aqui na sede ou onde você precisar com a oficina móvel. Quando tudo isso é combinado com uma economia de até 40%, o seu bolso agradece. Troca de óleo e filtro para Evoque, Freelander e Discovery a partir de R$ 660. De brinde você ainda ganha um check-up de suspensão, freios, parte elétrica e ainda um diagnóstico computadorizado completo. Esse mês as pastilhas de freio traseiras dos mesmos modelos saem a partir de R$ 650. Instaladas. Então não importa se o seu carro é Land Rover, Jaguar ou Volvo. O cuidado que ele merece está na Landtech. Qualidade e transparência como tem que ser. Quer divulgar a sua concessionária ou loja e aumentar as vendas? Anuncie no Ofertas Vrum, que vai ao ar todas as sextas, a 1h40 da tarde e aos sábados, às 10h30 da manhã, aqui na TV Brasília RedeTV. Ofertas Vrum, te ajudando a fechar o melhor negócio. Anuncie no Ofertas Vrum, que vai ao ar todas as vendas? Anuncie no Ofertas Vrum, que vai ao ar todas as vendas? Anuncie no Ofertas Vrum, que vai ao ar todas as vendas? Anuncie no Ofertas Vrum, que vai ao ar todas as vendas?